Canta-no-canta Canta-no-canta Cantando Canta-no-canta Canta-no-canta De 1 de julho de 2009, eu se convidava para a terra longe, para me valer a minha cultura. O dia é minha contente e grita lixo, mamãe aflava-me, maturo-pusa, tensidinha. De 1 de julho de 2009, eu se convidava para a terra longe, para me valer a minha cultura. O dia é minha contente e grita lixo, mamãe aflava-me, maturo-pusa, tensidinha. O dia é minha contente e grita lixo, mamãe aflava-me, maturo-pusa, tensidinha. O dia é minha contente e grita lixo, mamãe aflava-me, maturo-pusa, tensidinha. O dia é minha contente e grita lixo, mamãe aflava-me, maturo-pusa, tensidinha. O dia é minha contente e grita lixo, mamãe aflava-me, maturo-pusa, tensidinha. O dia é minha contente e grita lixo, mamãe aflava-me, maturo-pusa, tensidinha. O dia é minha contente e grita lixo, mamãe aflava-me, maturo-pusa, tensidinha. Música 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 Música